A sessão de instalação da 19ª Legislatura começou com o discurso do recém-eleito presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho. Para ele, essa legislatura carrega muita expectativa. Dos 24 deputados, 14 assumem uma cadeira na Casa de Leis pela primeira vez. Na sequência, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, falou em nome do governador do Estado, Mauro Mendes. Ele leu a mensagem do Executivo para o Parlamento Estadual. Durante o discurso, Carvalho afirmou que o governo está quebrado, em alusão à crise financeira do Executivo. O secretário ainda falou dos projetos que devem ser apresentados ao Legislativo e cobrou o apoio dos parlamentares. O governo depende dos outros poderes para governar. Então não tem como a gente vir aqui e não pedir essa ajuda. Nós vamos estar sempre pedindo o apoio de todos os deputados. Da mesma forma, com os outros poderes estaremos fazendo isso. Após a mensagem, o presidente da Assembleia declarou instalada a 19ª Legislatura. Os deputados de primeiro mandato aproveitaram a oportunidade para tratar dos focos de atuação. Nós temos que lutar por uma saúde muito mais justa e mais digna para a nossa população. Nós temos que lutar por uma coisa genérica, não uma coisa pessoal, individual. Nós temos que lutar pelo coletivo. Nós temos cidades aqui que não tem a mínima estrutura, na minha região mesmo, de saúde. A minha região mesmo tem um hospital municipal que não atende nem 10% do que poderia ser possível. Tenho um perfil fiscalizador. Sempre preguei isso durante a minha campanha e estarei aqui no parlamento como um fiscal do povo agora. De imediato, eu quero propor uma emenda constitucional, que é para revisar o teto dos gastos. Porque é uma emenda aprovada em 2017 que engessa gastos em áreas essenciais. Nós temos que rever isso. Há uma pauta que eu pretendo propor, e é isso para a Constituição Estadual, para o Regimento Interno da Assembleia, para fortalecer aqueles instrumentos de participação direta da população. Um exemplo são os projetos de lei de iniciativa popular, que precisam de uma tramitação especial. E para isso precisa de mudança no atual Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Mas o assunto que deve tomar conta das discussões parlamentares durante a semana é a formação das bancadas e das comissões. São 13 comissões permanentes na Assembleia Legislativa, que tratam de temas como saúde, educação e segurança pública. Cada um tem um desejo aqui. O doutor João tem um desejo de fazer parte da Comissão de Saúde, Thiago da CCJ. E eu já coloquei para eles que eu gostaria de permanecer na liderança do partido. Agora é claro que a gente já viu isso no passado aqui com relação ao MDB, mesmo quando eu me colocava na oposição, eu tinha dois deputados que não seguiam o direcionamento partidário, que não era só meu, era inclusive estadual. Então a postura de cada um aqui é muito independente. Eu acho que as comissões, elas dão uma oportunidade para que a gente exerça um trabalho com mais amplitude. Eu acredito que as comissões, elas devem ser compostas por pessoas que têm necessariamente competência e currículo para tal. Ainda durante a sessão, o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, comunicou que já chegou ao Parlamento Estadual um ofício do governador Mauro Mendes, indicando o deputado Dilmar Dal Bosco como líder do Executivo dentro do Parlamento. O deputado Dilmar Dal Bosco também falou sobre a formação das bancadas e das comissões. Para nós apresentarmos algum projeto para avaliação ou votação em plenário, precisa passar pelas comissões. Então que defina os blocos, defina as comissões e também já defina as presidências, faça a instalação de cada comissão. Eu acho que nós temos aí uma semana de trabalho interno para que a gente possa chegar no resultado e semana que vem já começar as atividades em plena força, em plena dedicação de cada parlamentar.